Sexo verbal, várias no estilo, palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também, um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte que quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu pinto também, eu sei, eu sei. Feche a porta do seu quarto, restoque o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não, não vá fora, quero honras e começantes, lembranças e histórias. Somos passando louco, longe do milho. Eu sei 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 Obrigado.